Oi, eu sou o Cleber Caramelo, estou aqui no stand da Muscular Development Brasil, no Arnold Classic, Rio de Janeiro, 2014, e vou entrevistar Geisa Vitorino. A entrevista vai ser a mais esquisita de todas, porque esse é o meu melhor lado e também é o dela, e aí ela quer que eu fique assim. Então, beleza. Geisa, deixa eu perguntar para você, você vai competir quando? Você vai competir aqui, e quais são as suas próximas competições depois do Arnold Classic? Eu vou competir hoje na Wellness Master, e depois tem o Regional, que agora eu sou filiada a IFBB Rio, aí eu vou disputar o Mr. Rio e o Brasileiro. Deixa eu perguntar uma outra coisa para você, como é que está a sua relação com os seus patrocinadores? Melhor impossível, vários. Pode citar. Miss Wellness, marca de biquíni fitness, MHP, Sweet Sweats, Hotway, nossa, se eu tiver esquecido... Ah, e Bodytech, acho que só. E Brasília Corpo Perfeito. Nossa, Brasília Corpo Perfeito, meu querido amigo Ronan, que acabou de mandar o WhatsApp agora. Deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Brasília Corpo Perfeito, eu vou repetir. Não, relaxa aí, deixa eu fazer mais uma pergunta para você. Depois, tá, você falou para mim que vai competir, pergunto para você, continua trabalhando como Ring Girl no Jungle? Há mais de três anos como Ring Girl no Jungle Fighting, inclusive no final de semana que vem tem Jungle Fighting e tudo ao vivo no canal Combate. Eu sou o Kleber Caramelo, estou aqui no Arnold Classic Rio de Janeiro 2014, no estreno da Muscular Development Brasil. Acabei de entrevistar, para mim, uma musa, Geisa Vitorino, linda, também tem colaboração, apoio do Brasília Corpo Perfeito, que são os nossos amigos lá de Brasília. Geisa, beijo para todos. Beijo, galera, torçam por mim. Corta esse final. Tchau, tchau. Tchau, tchau.